Fala, galera! Um bom dia aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile pra vocês! Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem! Pessoal, hoje eu quero trazer pra vocês aqui um pouco mais sobre o Xbox Series X e a sua incrível engenharia. Então eu tô testando aí com vocês um formato novo sobre cada dia eu explicar um pouco sobre toda a parte tanto de engenharia de hardware quanto também de engenharia de software do monstrão do console mais poderoso do mundo. E hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema de resfriamento do Xbox Series X, por que ele é tão complexo, por que ele é tão incrível e também o por que a Microsoft acabou por selecionar este tipo de resfriamento para os seus processadores internos no Xbox Series X. Então a peça de hoje é a Câmara de Vapor! Esse bichão que vocês estão vendo aí na tela, também chamado de Câmara de Vapor, é um dos incríveis sistemas de resfriamento que são usados em placas de alto desempenho, incluindo também a do Xbox Series X, que é uma das placas mais de alto desempenho do mundo na atualidade, tá? Esse tipo de sistema, ele é o segundo melhor e assim, sinceramente falando, o primeiro seria somente o resfriamento por água ou por hélio líquido, coisas que fica muito grande e muito caro para produzir e também para colocar em um console doméstico como o Xbox Series X. Se a gente fosse colocar um sistema de resfriamento por água ou por líquido congelante, como por exemplo o hélio líquido, os custos de produção do Xbox Series X seriam gigantescos e também os custos para a venda para o cliente final seria muito, muito grande. Mas a Câmara de Vapor também é uma das mais incríveis tecnologias associadas, é claro, a outras tecnologias de resfriamento do Xbox Series X para poder aguentar o verdadeiro desempenho do monstrão nos jogos que estão vindo por aí e nos jogos que virão também em um futuro próximo. Ou seja, nos jogos que já estão aí, desculpe, e os jogos que virão em um futuro próximo cada vez exigindo mais do console. Porque se vocês pensam que já tem console aí, PS5, abrindo o bico agora, vocês imaginam daqui para frente quando os jogos forem mais se fixando, sendo da próxima geração. Então galera, como que funciona a Câmara de Vapor? Para vocês entenderem como funciona a Câmara de Vapor, eu preciso também explicar para vocês como são aqueles canos de temperatura ou canos de calor também, que são usados também como método de resfriamento porque um está ligado ao outro. Os canos de resfriamento, eles são conectados diretamente nos processadores ou na placa fazendo com que o líquido de refrigeração, que é parecido com esses líquidos que se usa em radiadores de carro fora do Brasil, só no Brasil mesmo que usa água, mas na verdade o que tem dentro dessas câmaras e também desses canos, esse tipo de líquido aqui. Esse líquido que é utilizado dentro dos radiadores dos carros fora do Brasil também é usado, obviamente, uma quantidade muito menor dentro das câmaras de vapor porque ele tem dois tipos de elementos que são muito necessários. Primeiro, eles são os responsáveis diretos pela troca equivalente entre as temperaturas ou seja, ele aquece em contato com a superfície superaquecida leva o calor para cima, que é o estado natural do calor, é subir, tudo que está quente sobe, evapora e esse líquido sendo evaporado, ele é levado de volta a uma câmara de condensação. E o que acontece dentro dessa câmara de condensação? A câmara de vapor, ela vai ferver esse líquido, ele vai se tornar vapor e vai para a câmara de condensação. A câmara de condensação vai empurrar para fora o ar quente, o vapor quente trocando por ar frio e fazendo com que ele se condense de novo esfriando muito rápido e se tornando líquido e aí ele vai entrar nesses dutos e vai subir de volta. Qual a diferença entre os canos de temperatura alta, os canos de calor e a câmara de vapor? A câmara de vapor, ela é um quadrado, como você pode ver nessa animação aqui e esse quadrado, ele tem esses dutos por onde sobe o vapor por causa do líquido que já tem lá dentro e acaba sendo condensado na troca do ar quente pelo ar frio e esses dutos se enchem do líquido de novo, o que condensado ele volta do estado gasoso para o estado líquido fazendo com que esse ciclo sempre resfrie a peça a qual essa superfície da câmara de vapor está em contato. No caso, o chipzão da AMD lá, bonitão, a GPUzona e a CPU também. E aí, o que acontece, galera? Isso depois vai... esse calor vai espalhado para o heat sink, né? Que é aquela, digamos assim, a pia de calor, né? Aquela estrutura metálica de calor dentro do Xbox Series X que é aquela estrutura, inclusive, pesadinha que dá como se fosse uns 35% a 40% do peso dos 8kg do Xbox Series X e esse calor que fica no heat sink, ele é empurrado para fora através do sistema de cooler o qual a gente já viu em um outro vídeo, inclusive o vídeo estará marcado no card aqui para vocês e o que acontece, vocês vão perceber que o ar frio entra por baixo no sistema de resfriamento do Xbox Series X passa por todas as peças, inclusive pela câmara de vapor e também pelo heat sink e levando para fora, através da parte de cima, no extrusor, esse calor, né? Todo tanto do calor das peças em laterais, quanto também dos processadores, das memórias, de tudo e fazendo com que o Xbox seja mais silencioso, seja mais frio e trabalhe com uma temperatura maximizada para que possa atingir o máximo de desempenho tanto gráfico quanto também de renderização de texturas fora que, lembrando que também para desonerar aí a parte da GPU nós temos também um processamento especial só para ray tracing, né? nós temos um hardware de ray tracing que faz os pré-cálculos de renderização de cálculos de comportamento de fotodinâmica da luz, né? Isso também faz com que a GPU e a CPU aí do Xbox trabalhem com alguma temperatura a menos fazendo com que também o sistema de resfriamento dele seja extremamente poderoso e extremamente eficaz por isso o Xbox Series X, ele não está apresentando até o presente momento nenhum tipo de conandrum, ou seja, nenhum tipo de problema visível sobre aquecimento e esperamos que fique assim óbvio que uma unidade ou outra possa vir a dar algum tipo de defeito porque, afinal, estamos falando de um equipamento eletrônico que está sendo vendido aos milhões e, bom, uma unidade ou outra pode dar defeito, mas até o presente momento a gente não escuta falar outra coisa a não ser que ele roda muito mais frio e que é extremamente silencioso tanto o monstrão quanto também o monstrinho Xbox Series S Então, galera, esse foi um formato de vídeo que eu quis explorar para vocês conhecerem foi uma explicação breve e rápida de como funciona o sistema de resfriamento em especial a câmera de vapor do Xbox Series X e se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem, compartilhem não deixem de se inscrever no meu canal e ativarem o sininho de notificações eu posto vídeos todos os dias, normalmente um vídeo por dia quando eu tenho tempo e tenho alguma matéria interessante para ser falada eu acabo postando dois vídeos por dia e, se for necessário, até mais então, galera, por favor, não esqueçam de comentar aí, compartilhar falar sobre o meu canal, passar nos grupos de WhatsApp passar nos grupos aí de Facebook um pouco daquela moral porque, a partir do momento que vocês já sabem, né esse canal aqui der lucro, vai se reverter em mais e mais sorteios para vocês inclusive também vai ter em breve sorteios de códigos de jogo e estou falando dos Gears vai ter Gears 5 e 4, vai ter Gears 3, o Gears 2 e também o Gears Definitive Edition ou seja, todos os 5 Gears até hoje vai ter sorteio desses códigos e em breve eu vou falar para vocês sobre isso muito obrigado pelo seu tempo, a sua audiência e a sua paciência e até o próximo vídeo Elias, out! And it's over E aí E aí E aí E aí Obrigado.